Minuto da Câmara Eu gostaria que o senhor ressaltasse para a gente quais foram os principais projetos que foram discutidos, também as principais indicações que foram votadas e aprovadas, inclusive também uma indicação sua, né? Exatamente, nós tivemos aí vários projetos que entraram em pauta nesta noite, né? Vários deles aí relacionados ao RGA de todos os servidores, tanto do Executivo como do Legislativo, além de várias indicações dos vários vereadores que foram colocados também em pauta nesta noite, alguns que entraram em pauta, outras indicações foram votadas, assim como também um projeto do Executivo, né? Que cria aí o Conselho da Mulher no município de Querência. Esse projeto foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores e teremos aí vários projetos a ser discutidos até a próxima sessão, que eu tenho certeza que serão bem discutidos, convocando as partes interessadas para que os trabalhos legislativos tenham a ter total transparência para o bem comum público, né? Tenho também uma indicação da minha autoria que pede ali a reforma do Centro Comunitário no Distrito Coutinho União, que é um pedido da população, é uma reivindicação da população para que o Poder Executivo possa fazer aquela reforma que nós temos certeza que irá beneficiar muitos dos moradores daquela localidade, principalmente quando se dirige aos trabalhos sociais, aos cursos que possam ser implantados pela Secretaria de Assistência Social, além também dos trabalhos do dia a dia. Nós temos aí, às vezes, nas festividades do Dia das Mulheres, nas festividades do Dia das Crianças, nas festividades do Dia das Mães, né? E aquele Centro Comunitário, nós temos certeza que irá servir de grande valia para aquela comunidade do Distrito Coutinho União. E ficamos aí no aguardo que o Poder Executivo possa atender a nossa indicação e fazer aquela reforma o mais breve possível. Você ouviu! Minuto da Câmara Minuto da Câmara Minuto da Câmara